Em junho de 2013, os brasileiros foram às ruas no mundo inteiro. Por um momento, parecia que cada um pediu uma coisa diferente. Mas se observarmos atentamente, vemos três mensagens sendo repetidas. As pessoas queriam que o governo definisse melhor as prioridades, gastasse melhor os impostos arrecadados e fizesse tudo com mais transparência. Ora, definir prioridades, melhorar o custo-benefício e controlar as despesas são dimensões da mesma palavra, eficiência. Qualquer ação para reduzir tarifas, direcionar os gastos ou melhorar os serviços está relacionada com eficiência. Eficiência é uma palavra que está na física, na matemática, na política e na engenharia. Eficiência é o que o Brasil precisa para seguir em frente. Você sabia que com escolas públicas de qualidade, as famílias gastariam menos com escolas privadas? Isso significa que aumentar a eficiência dos serviços públicos é uma forma de defender a renda das pessoas. Você sabia que as ferrovias reduzem o custo de um produto exportado? Isso significa empresas mais competitivas e geração de mais emprego e renda. Você sabia que usinas hidroelétricas geram energia mais limpa e mais barata? E que o atraso na construção de novas usinas nos torna dependentes da energia termoelétrica mais cara e poluente? Com hidroelétricas, teremos menos poluição e mais dinheiro para investimento e consumo. Você sabia que por causa da falta de saneamento, as favelas no Rio de Janeiro apresentam taxa de mortalidade infantil três vezes maior que o restante da cidade? Isso significa que boas redes de água e esgoto garantem a qualidade de vida e reduzem a pressão sobre o sistema de saúde. Você sabia que apenas com a redução da burocracia, o preço de novos imóveis cairia até 12% e o prazo de entrega seria reduzido em quase metade do tempo? Isso significa que mais gente teria acesso à casa própria. E você sabia que o projeto Brasil Eficiente, que a SEBIC iniciou lá em junho de 2013, envolve todos esses fatores e muito mais? Depois de estudar as demandas e traduzir os anseios da população das cidades, trabalho que levou um ano, fizemos um documento com sugestões, provocações e informações valiosas. Agora é o momento de construirmos juntos. Entenda o projeto, conheça o documento e entre em contato conosco. SEBIC. Brasil mais eficiente, país mais justo.